Bora falar sobre os últimos acontecimentos envolvendo a Leia no K-Pop? Oi, amados, eu sou a Adria, e esse aqui é o Novos Pop, onde você sabe tudo sobre o mundo do K-Pop. Quem tá acompanhando essa polêmica que aconteceu entre os dias 23 até os dias 25, sabe do que tecnicamente tá acontecendo e a gente tá vendo novos desdobramentos, né? Tanto que eu postei um vídeo, acho que um dia atrás, acho que foi numa segunda-feira, né, no dia 25, mas ele já tá desatualizado porque aconteceu outras coisas, foram envolvidas outras pessoas dentro dessa polêmica, esse ressurgimento de polêmica, na verdade, e claro, eu tinha que vir fazer um vídeo mais completinho pra vocês porque aquele vídeo foi super corrido, eu nem consegui sentar aqui pra falar com vocês, então hoje eu irei falar sobre essa polêmica, o que tá acontecendo, quem tá envolvido, quem não tá, as falsas acusações que também estão acontecendo super, e eu vou falar tudo isso pra vocês. Mas antes, claro, de começar a contar o que está acontecendo, eu quero pedir pra você que não é inscrito, inscreva-se, torne-se, amado, até porque só falta você, pra completar essa comunidade maravilhosa aqui no YouTube, aproveita, deixa o like se você gostou do conteúdo e comenta aí qual a sua opinião sobre isso. Vou começar, amados, falando a minha opinião sobre essa polêmica, porque, na verdade, não é uma polêmica nova, na verdade, é um ressurgimento de polêmica mesmo, e eu sei que alguns lúminas que já acompanhavam o meu canal sabem que em todo vídeo que eu falo sobre as meninas, sobre a antiga formação, eu sempre deixo clara a minha opinião, porque eu não acredito que exista um lado certo, um lado errado nessa história, eu acredito que todas as quatro garotas da antiga formação, elas erraram em conjunto, e a Jair Music errou mais por não saber, de certa forma, gerenciar o relacionamento profissional do grupo, a ponto de não conseguir mantê-las com a antiga formação. Então, eu não culpo nenhuma das garotas de forma individual, sim, culpo elas como um grupo, porque foi exatamente isso, a imaturidade, o não profissionalismo delas de tentar resolver por si só. Então, a culpa foi de todas elas, não tem, tem, ah, falar, ah, você tá defendendo esse, você tá defendendo aquele, porque eu já falei em vários outros meus vídeos, vocês podem procurar aí, vocês sempre vão ver eu falando sobre isso. Mas falando um pouquinho, né, sobre o caso da Leia, como a Leia estava se portando nesses últimos tempos, a gente sabia que ela estava desaparecida do seu Instagram, das suas redes sociais, e aparecia a volta e meia só pra dar um sinal de vida, porque, segundo ela, desde o início do ano, ela já postava alguns stories falando que ela estava sendo meio que barrada de falar com os fãs, de se comunicar pelas suas redes sociais, e que logo, logo, ela conseguiria, de certa forma, falar a verdade, falar o que ela estava sentindo pro público. E isso todo mundo já estava associando com o fim do contrato que vai acontecer agora em 2024. Porém, mesmo assim, ela estava postando algumas fotos, né, de forma esporádica no seu Instagram, e nessa última sexta-feira, ela postou fotos novas de um evento que teve lá na Coreia pra ela, que eu tinha falado no vídeo passado que foram alguns fãs coreanos que fizeram, mas, na verdade, as pessoas já me falaram que foi o fandom dela, os Liglites, aqui do Brasil, que, de certa forma, financiaram pra ter esse eventinho lá pra ela, que ia ser uma exposição de fotos, né, de fotos dela, quando ela ainda estava ativa nos palcos. E ela postou as fotozinhas, né, agradecendo, toda feliz de ter visto esse carinho que os fãs dela têm por ela ainda, que ainda se preocupam com ela. E o hate, gente, surgiu exatamente por conta disso, tá? Alguns fãs internacionais do Black Swan, que eu não posso considerar lúmina, porque realmente não pode ser considerado um lúmina, esses fãs internacionais, eles se revoltaram simplesmente porque acharam que as fotos da Larissa eram falsas, né, como se ela própria tivesse criado o evento pra que a imagem dela melhorasse, pra que mostrasse que ela ainda tinha fãs. E eles se irritaram por conta disso, e então ressurgiu toda a polêmica, né, ressurgiu todo o hate que ela estava sofrendo em massa, né, a gente sabe que mesmo depois da polêmica, de certa forma, ter sido resolvida, ela ainda estava sofrendo um hate, assim como todas as outras integrantes, porém, dessa vez, voltou de forma muito dura em cima dela. Ela recebeu vários comentários de ódio na sua falta de Instagram que ela havia postado, e também levou essa polêmica, né, aconteceu que essa polêmica foi pro Twitter também, então acabou, de certa forma, criando um burburinho maior. E isso fez com que ela desativasse a sua conta do Instagram no dia 24, se não me engano, né, no sábado, por conta desse aumento de hate que ela estava sofrendo. E quando eu vi que a Larissa, ela desativou seu Instagram, eu fiquei feliz, até, de certa forma, porque isso preserva ela de ver comentários odiosos de pessoas que parecem que não têm nada na cabeça, que parecem que querem brincar, realmente, com a vida da outra pessoa. Porém, amados, nós tivemos um novo desdobramento falando sobre a Yohéon. Ela apareceu, novamente, nessa polêmica, porque os fãs brasileiros que acompanham a Larissa, né, os Larilites, foram atacar a Yohéon, reviver essa polêmica novamente, falando que ela que tinha sido ocupada de tirar a Leia do grupo e tal. E aí, teve um fã da Yohéon que foi lá defender a menina, fez um testão falando que, na verdade, a Leia que era zero talentos, que ela nem devia ter debutado no Black Swan, que ela não devia ter saído da Pleds, porque a Pleds demitiu ela, porque, de certa forma, ela não era boa o suficiente pra debutar e tal. E aí, a Yohéon, né, ela foi e curtiu. Fora que, nesse comentário, ainda tava xingando a Leia. Então, a Yohéon, ela foi lá e curtiu essa postagem. E aí, ela entrou nessa polêmica novamente. Lembrando que a Judy e a Yohéon, elas já se desligaram do Black Swan, elas já saíram da empresa. Elas, até, de certa forma, quando saíram de primeira, estavam dando uns pitacos ali e aqui, porém, elas já tinham parado. E, do nada, ela decidiu voltar pra polêmica, curtindo essa postagem, sabendo que o pessoal ia cair matando nela. E, se eu não me engano, ela até chegou a desativar os comentários das suas postagens, pra que o pessoal não fosse lá tacar hate nela. E, claro, que o pessoal já zoou ela por conta desse comentário que ela curtiu, até porque ela passou, se eu não me engano, por quatro grupos. E ela acabou saindo de todas as formações. Então, quando o pessoal falou que, ah, a Leia era sem talento e tal, e ela foi lá e curtiu, o pessoal já virou isso contra ela, falando que, se ela tivesse talento, ela não teria saído de tanto grupo. Amadas, eu também acabei esquecendo de falar. Porém, a Yohéon, além de curtir, ela acabou, de certa forma, dando a opinião dela sobre essa polêmica, essa volta de polêmica, ela usou o Twitter pra falar que era patético ver tanta gente com raiva de coisas passadas, que ninguém ligava agora, e que era pro pessoal cuidar da própria vida, pra não ser intrometido. E, se eles se sentissem inferiores, porque ela tá vivendo bem, era só bloquear o Instagram dela. Ela chegou no Twitter e soltou uma dessa. Mas, se vocês acham que, nesse meio tempo, só a Larissa estava sofrendo esse hate, vocês estão muito enganados. Porque, depois dessa reviravolta, dessa volta de polêmica com a Larissa, os fãs da Larissa foram atacar o Black Swan, né? Com as integrantes que não tem nada a ver. Foram atacar a Envy, a Sharia, a Gabi. Falaram coisas absurdas sobre as garotas, falando que elas nem deveriam ter debutado, que a Gabi, ela tava com inveja da Leia, que, por ela ter sido a primeira idol brasileira. Só porque a Envy, a Sharia e a Gabi, elas foram ver os stories de uma das fanbases da Leia. E aí, elas falaram, ah, é porque o hate começou depois de elas terem visto isso. Gente, eu tenho certeza que, se elas fossem as mandantes do ódio contra a Leia, elas não seriam burras de entrarem com a conta pessoal delas. Isso, eu tenho certeza. Todo mundo tem esse mínimo de decência pra perceber, já que os stories, dá pra ver as pessoas que entram. Eu tenho certeza que elas têm o mínimo de decência. De saber que, se elas forem pra tacar ódio na Leia, elas não deveriam entrar pela sua conta pessoal. Então, as pessoas já criaram uma narrativa em cima de uma foto, né? De um acontecimento. Que foi elas ter visto os stories dessa fanbase. Sendo que, se a gente for olhar pra um lado, elas simplesmente podem ter ido ver atualizações sobre o evento que estava acontecendo na Leia, né? Realmente ver, até porque a gente sabe que a Gabi, a Sharia e a Envy, elas não passaram um tempo suficiente com a Leia pra, de certa forma, criar uma raiva dela, criar um problema com ela. Não. E a gente via que, quando a Sharia e a Gabi estavam na formação com a Leia, elas super se davam bem. Então, eu achei, de certa forma, algo super... imenso, que as pessoas quiseram, de certa forma, colocar a culpa nas meninas de toda forma. As meninas nem estavam, de certa forma, na polêmica anterior, mas as pessoas querem colocar elas como culpadas. Fora que ainda criaram provas, né? Falaram que nunca vi print nenhuma. Procurei bastante antes de vir fazer o vídeo pra vocês. Falando que a Envy, antes de ser parte do Black Swan, tinha uma conta no Twitter que tacava hate na Leia. Mas as pessoas só falavam, só falavam. A prova de que, realmente, a conta era da Envy. E isso só me mostra mais que as pessoas querem envolver as garotas que não tem nada a ver com essa polêmica. E, amados, eu não tô aqui pra defender o Black Swan, falando, ah, que elas são as sentinhas, isso e aquilo. Eu só tô aqui falando que as pessoas estão colocando culpa em integrantes que nem faziam parte do grupo quando a polêmica estava acontecendo. Eles querem, de todas as formas, colocar as meninas como culpadas. Recentemente, a Gabi, ela tinha curtido uma postagem onde tinha falado que, ah, os três anos de Black Swan, que gostaria de ter visto a formação antiga junto. E não tinha citado a Leia, né? Tanto que na foto estava uma montagem entre o Black Swan atual e o Black Swan anterior, sem a Leia. E aí ela foi e curtiu essa postagem. As pessoas já falaram que ela segue a conta que praticava, né? Que acabava circulando hate contra a Leia e que ela é uma apoiadora disso. Aí outras pessoas estão falando que ela curtiu um post de uma conta que praticava hate contra a Leia. Beleza. Beleza que essa conta pode ter feito postagens de hate contra a Leia. Isso pode acontecer. Aconteceu bastante quando a polêmica estava no auge. Porém, como é que a Gabi ia saber que essa conta em questão praticava hate contra a Leia? Eu acupei toda a polêmica que aconteceu com o Black Swan e não lembro do arroba de conta nenhuma que está com hate em Black Swan. Quanto mais defenda as meninas. Então, como é que a Gabi ela ia saber? Seriamente, gente, ela deve ter passado lá na folio dela. Ela viu e curtiu. Acabou. Mas as pessoas querem criar um enredo em cima disso e acabam tacando hate numa pessoa que não tem nada a ver com a história. Isso é, de certa forma, irritante porque as meninas elas não tem nada a ver com o hate que está sendo propagado contra a Leia. Esse está sendo o panorama atual da volta dessa polêmica. Ou seja, a Leia desativou seu Instagram por conta do hate que ela estava sofrendo simplesmente por ter postado uma foto de um evento que tinham feito pra ela e o pessoal atacou ela por conta que achava que aquilo não era verdadeiro. Aí o Reon, ela entrou na briga porque o pessoal foi lá tacar hate nela e aí ela foi e curtiu um comentário de hate contra a Leia e o pessoal caiu em cima de novo. Ela desativou os comentários das suas fotos e o hate que estava acontecendo com ela também está acontecendo com as meninas do Black Swan estão culpando as garotas a Shri, a Envy e a Gabi estão propagando o hate por uma história que nem aconteceu porque as meninas elas não tem nada a ver com a polêmica que aconteceu com a antiga formação e o pessoal está tentando de toda forma colocar a culpa nas meninas. Então o melhor a se fazer agora é se abster dessa polêmica porque quanto mais alimentada mais ela aumenta a gente sabe que o público internacional eles não vão parar porque eles são assim eles são sim lites. Então o que o público brasileiro pode fazer é se aquietar um pouquinho parar um pouquinho mesmo porque isso só vai afetar a saúde mental da Leia e a saúde mental das garotas do Black Swan principalmente da Gabi já que ela está recebendo todo o hate praticamente do Black Swan. E falando amado sobre o tempo que resta da Larissa dentro da Dream Music o contrato dela vai acabar agora em 2024 muitas fanbases falam que vão acabar no mês de maio mas a gente não tem certeza da empresa mas finalmente o ano de 2024 o ano que a Larissa vai sair da empresa chegou então a gente pode esperar um pouquinho até ela realmente se reestabelecer e votar as redes sociais para contar o lado dela para falar os planos futuros delas se vai continuar no K-pop se vai voltar para o Brasil o que ela vai fazer da vida porque eu sei que vários Larilites vários fãs da Leia vários Lúminas que ainda acompanham a Leia estão super ansiosas para saber qual vai ser o próximo passo dela até porque ela só tem 22 anos amados me contem a opinião de vocês lembrando que eu não aceito comentários de ódio aqui né contra as integrantes aqui nos meus comentários eu sempre excluo vocês já sabem essa é a regrinha básica quando eu falo do Black Swan mas me contem a opinião de vocês amados o vídeo foi esse e até a próxima